Alex Silva! Não vai sair mais empréstimo consignado? Tudo mentira, gente. O empréstimo consignado vai sair até o dia 15 de setembro. Deve ser anunciado o início do empréstimo consignado, tá? Outra coisa. A antecipação do Auxílio Brasil. Já vi muita gente fazendo campanha dizendo que não vai ser mais antecipado. De onde saiu isso? A antecipação vai sair sim. É uma novela? É. Tá atrasado? Tá. Mas vai sair. A confirmação foi dada pelo próprio ministro Ronaldo Bento, tá, gente? Então, se você ver, ouvir alguém aí espalhando, dizendo que não vai ter antecipação, é fake news, é mentira. Vai ser antecipado. Tá atrasado? Tá. Tá atrasado? Tá. A gente sabe disso. Mas a qualquer momento você vai lembrar. Bem que o Alex Silva falou. Bem que o canal do Alex Silva falou. A gente traz informações aqui, objetivas, concretas. Vai ser antecipado? Vai. A qualquer momento vai ser anunciado isso aí, tá? Estamos encerrando praticamente o mês de agosto e aí deve a qualquer momento sair. Você que acompanhou os debates, você prestou atenção aos detalhes? O que foi dito? O que o presidente Bolsonaro falou? O que o ex-presidente Lula falou? Olha, foi um famoso disse e me disse. Disse e me disse. A gente estava acompanhando aí as redes sociais do ministro Ronaldo Bento sobre a possibilidade de alguma nova informação, né? E nada foi anunciado. Nada foi anunciado. É pena, né? É lamentável. Mas fazer o quê? Tem que ter paciência. Infelizmente, brasileiro, ele já está assim, já no limite. Por isso que a pressão aumenta cada vez mais, né? Bora logo ver aqui as participações. Por exemplo, o presidente Bolsonaro, ele trouxe uma informação importante durante o debate. Ele disse justamente o seguinte. Preste atenção no que disse aí o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele trouxe uma informação falando sobre o Auxílio Brasil, né? Falou sobre notícias do Auxílio Brasil. Quero que você acompanhe. Preste bastante atenção no que disse. Ele falou sobre a manutenção dos 600 reais. Olha só o que disse o presidente Jair Messias Bolsonaro. Veja. Acho que não se discute mais que o Brasil precisa de um programa de transferência de renda. Seja Auxílio Brasil, Bolsa Família ou nome que for. A minha pergunta é, neste momento, aprovado até o final do ano, temos o auxílio a 600 reais, além de auxílio caminhoneiro e também auxílio taxista. No ano que vem, o orçamento prevê 400 reais. Porém, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente já disseram que manteriam a 600 reais esse valor. Mas de onde sairá esse dinheiro? Se romperá o teto de gastos? Se retirará dinheiro de outros orçamentos de ministérios? Obrigado, por favor. Bolsonaro, presidente da República e ex-presidente Lula. Primeiro, até o ano passado era de 192 reais em média. Nós passamos para 400 de forma definitiva, contra o voto do PT na Câmara. Ato contínuo, nós, neste ano, por uma PEC, acrescentamos 200 reais até o final do ano. Ou seja, no momento, o Auxílio Brasil é de 600 reais. E nós vamos manter esse valor a partir do ano que vem. Logicamente, este auxílio se aproxima do mínimo necessário para a pessoa sobreviver. Sair da linha da pobreza de forma mais concreta. Onde retirar dinheiro? Tenho acertado com a equipe econômica e conversado com isso. Dentro da responsabilidade fiscal. Quando, por exemplo, ano passado, nós passamos por 400 reais, ninguém acreditava. Nós conseguimos renegociar os precatórios. Contra o voto do PT na Câmara. Lá no Senado Federal. Como conseguir recursos? Não roubando. Não metendo a mão no bolso do povo. Ou seja, o nosso governo tem esse olhar, tem recursos, tem meios. E fará com responsabilidade essa manutenção dos 600 reais. Pois é, primeira parte que o presidente Bolsonaro falou sobre essa situação. Teve outro momento que chamou muita atenção, que eu quero que você acompanhe. Eu quero que você acompanhe porque chamou muita atenção as declarações. O debate pegou fogo, a gente que acompanhou todas as informações. E aí cada um deu a sua opinião a respeito sobre o Auxílio Brasil. Foi muito tocado no assunto. Inclusive, você está vendo aqui que foi dito, foi falado sobre a questão dos 1.200 reais às mães-chefes. Inclusive, muitas mães comemoraram. Lamentavelmente, não está sendo pago os 1.200 reais das mães. As mães foram injustiçadas. E para que as mães possam receber 1.200 reais, é necessário que a comissão possa votar. E passou na primeira comissão. A segunda comissão está com o relator, o deputado federal André Janones. Por isso que a gente está acompanhando todo esse processo, para que as mães possam ter direito. Mas até o momento não tem nada definido a respeito das mães. O ex-presidente Lula, ele chamou a atenção. Olha só o que disse o ex-presidente Lula quando o presidente tocou sobre os 600 reais do Auxílio Brasil. Poucas pessoas atentaram para isso. Ele falou sobre a situação da LDO. Ele deixou bem claro. Não foi liberado, não foi, entrou no orçamento da LDO. Sem o orçamento da LDO, como é que vocês vão pagar? E aí o ex-presidente Lula disse o seguinte. Veja. Bom, é importante lembrar que a manutenção dos 600 reais não está na LDO que foi mandada para o Congresso Nacional. Ou seja, significa que existe uma mentira no ar. Não está na LDO a manutenção dos 600 reais. Pois é, essa aí foi a parte em que o ex-presidente Lula tocou nesse assunto, falando sobre os 600 reais não está na LDO. O presidente, lógico, na sequência foi e respondeu sobre a questão. Porque é aquele famoso, é o disse-me-disse. Um acusa, o outro defende. Depois o que defende, acusa. Aí fica nesse disse-me-disse. E a gente que fica acompanhando fica assim. Quem está falando a verdade? Quem está mentindo? Qual a verdade? De onde está partindo a verdade aí? E aí a gente tem que estar atento a isso, gente. Inclusive, a última novidade foi que as mães iriam receber 1.200 reais. Lamentavelmente, não foi aprovado. Faço questão de lembrar. As mães foram injustiçadas. Esse valor de 1.200 reais não foi aprovado ainda. Então, já vi muita gente comemorando, dizendo Ah, as mães vão receber 1.200 reais. Já agora? Como? Não foi aprovado. O presidente Bolsonaro, ele acusou o ex-presidente, presidente Lula. Ele falou justamente o seguinte, acompanhe o presidente Bolsonaro no momento em que ele estava fazendo aí as acusações. Preste atenção. Olha, o PT foi contra o 400 reais lá atrás. Votou sim, para de mentir. Está no teu DNA. Mentir e inventar números. No correntino, discursaram contra e votaram a favor. A questão do dinheiro é de, ó, você resolve. Eu tenho contato com lideranças da Câmara. Após as eleições, podemos fazer algo mais concreto, mais detalhado, para buscar recursos para pagar os 600 reais. Nós não podemos ser aqui, é inconsequentes, ficar anunciando, vou dar isso, vou dar aquilo, vou tirar imposto de renda de professor, não sei o que lá. Só mentira. O orçamento é outra coisa. Temos um teto de gasto. E temos onde tirar recursos. Temos muita coisa planejada nesse tocante. Tenho certeza. Os mais pobres, diferentemente do PT lá atrás, por que o PT lá atrás não aumentou, pagava uma miséria de Bolsa Família? Era uma miséria. Tinha gente que ganhava 80 reais por mês. Família ganhando 80 reais por mês. E nós agora entramos nessa área para valer. Está preocupado com votos. Apenas votos, mas nada além disso. Mentindo. Pois é. Declarações, pegando fogo aí, o que o presidente Bolsonaro falou, fazendo acusações contra o ex-presidente Lula. E aí o presidente também fez outra acusação, dizendo que o PT, acusou o PT de ter votado contra o reajuste do nosso sino Brasil. Inclusive é questionado de onde vai vir essa fonte para poder continuar os 600 reais do Auxílio Brasil. O presidente Bolsonaro, ele foi questionado sobre essa situação. Quero que você acompanhe palavras do próprio presidente. Porque muita gente diz, o Alex, tem como pagar os 600 reais? Eu já vi eu falando, tem. O presidente Bolsonaro justificou que tem como pagar os 600 reais. O ex-presidente Lula, inclusive agora, já está anunciando que vai pagar mais 150 reais para as famílias que têm crianças de 0 a 6 anos. Quem tem família, quem tem crianças de 0 a 6 anos. Inclusive, já falei sobre isso, em que vários sites já estão trazendo essa notícia. E você vê que é um famoso disse e me disse. Por exemplo, aqui no site, do Terra diz que PT planeja adicional de 150 reais por criança até 6 anos em Bolsa Família de 600 reais. Ou seja, as famílias que têm crianças de até 6 anos de idade vão receber mais 150 reais em 2023. Só para você ter uma ideia do que está acontecendo. Bora ouvir o que disse o presidente Bolsonaro. Preste atenção, palavras do presidente Bolsonaro. Ele disse justamente o seguinte. Acompanhe, preste atenção para você não perder o raciocínio, porque são troca de acusações e só nesses debates que a gente fica entendendo o que eles têm em mente. Então, ele falou justamente o seguinte para você entender todo esse processo que está rolando. Veja o que ele disse. Acho que não se discute mais que o Brasil precisa de um programa de transferência de renda, seja Auxílio Brasil, Bolsa Família ou nome que for. A minha pergunta é, neste momento, aprovado até o final do ano, temos o auxílio a 600 reais, além de auxílio caminhoneiro e também auxílio taxista. No ano que vem, o orçamento prevê 400 reais, porém, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente já disseram que manteriam a 600 reais esse valor. Mas de onde sairá esse dinheiro? Se romperá o teto de gastos? Se retirará dinheiro de outros orçamentos, de ministérios? Obrigado, por favor, Bolsonaro, presidente da República e ex-presidente Lula. Primeiro, até o ano passado, era de 192 reais em média. Nós passamos para 400 de forma definitiva, contra o voto do PT na Câmara. Ato contínuo, nós, neste ano, para o MAPEC, acrescentamos 200 reais até o final do ano. Ou seja, no momento, o auxílio Brasil é de 600 reais. E nós vamos manter esse valor a partir do ano que vem. Logicamente, este auxílio se aproxima do mínimo necessário para a pessoa sobreviver, sair da linha da pobreza de forma mais concreta. Onde retirar dinheiro? Tenho acertado com a equipe econômica, conversando com isso, dentro da responsabilidade fiscal. Quando, por exemplo, ano passado, nós passamos por 400 reais, ninguém acreditava. Nós conseguimos renegociar os precatórios contra o voto do PT na Câmara. Pois é. O presidente Bolsonaro fez questão, inclusive, durante o debate, em vários pontos ele repetiu essa informação. O que nos traz de notícia boa, nesse momento, é que tanto o presidente Bolsonaro quanto o ex-presidente Lula, eles garantem que vão manter esses 600 reais em 2023. A LDO, que é o orçamento previsto, é uma previsão do que eles vão gastar em 2023, não entrou em 600 reais, mas, como você viu, o próprio presidente deixou bem claro que isso aí ele tem uns contatos com as lideranças e vai confirmar. A mesma coisa é com o ex-presidente Lula. Ele vem falando que vai continuar pagando esses 600 reais em 2023, e ainda tem mais, um acréscimo de mais 150 reais para famílias que têm crianças de zero até seis anos incompletos, seis anos de idade. Ou seja, a família hoje que recebe o Auxílio Brasil no valor de 600 reais passaria a ter mais 150 reais a seu benefício, a seu favor. E que isso chama muita atenção, porque muitos já estão dizendo, será que o presidente Bolsonaro vai também querer fazer a mesma coisa? Ou seja, também colocar aí mais de 150 para quem tem filhos de zero a seis anos? Fica a pergunta no ar, fica o questionamento no ar. E a gente sabe que quando estamos numa campanha eleitoral, muitas promessas acontecem e a gente tem que estar atento a isso tudo, que não fique apenas na promessa. Caso um desses aí vença, inclusive a Simone Tebet, é a favor de que continue 600 reais em 2023, o próprio Ciro Gomes já apresentou um tal de renda mínima de mil reais, renda mínima de mil reais para 2023. E aí, o que chama atenção agora, além desses 600 reais, é o que vem falando o ex-presidente Lula agora, inclusive já vai colocar aí nas suas propagandas, a propaganda falando sobre essa situação que diz aí, Lula promete 150 reais a mais no Auxílio Brasil para crianças de até seis anos, e diz que o valor se somaria aos 600 já prometidos pela campanha, o benefício deve voltar a chamar a Bolsa Família, ou seja, 600 com 150, 710 reais, e ainda voltaria a ser chamado de Bolsa Família. Tanto faz mudar nome, Auxílio Brasil, Bolsa Família, o que vale é o benefício que você vai receber. A gente que acompanha isso sabe que é importante estarmos atentos sobre toda essa situação. Alex, fala aí do, fala a situação do consignado, que vai sair, o consignado do empréstimo vai sair, a previsão daqui para o dia 15 de setembro, o que nos interessa são juros que fiquem entre 2,05% a 2,5% ao mês, isso aí ficaria em torno de 24%, 25% ao ano, mesmo juro que é cobrado aos funcionários públicos, o consignado que é considerado o menor, então se ficar nessa faixa vai ser justo, se ficar acima disso vai ser injusto, aí vai ser maldade, apesar que tem muita gente que vai pegar o empréstimo independente do juro que será cobrado. Também sobre essa antecipação do Auxílio Brasil, a gente acessando aqui as redes sociais do ministro, Ronaldo Bento, não tem detalhes, não tem nenhuma informação, a única coisa que foi passada é que ainda o setor jurídico, está preparando, ou seja, a qualquer momento sairá essa antecipação. Aqui, como você está vendo, são as redes sociais do ministro Ronaldo Bento, e aí está passando todos esses detalhes que você está vendo, inclusive, quando ele colocou isso aqui, eu fiquei muito interessado, fiquei interessado em saber, mas quando fala de destaques da semana, que fala sobre o evento em Brasília, sobre o debate investimento da primeira infância, criança feliz supera 3 mil municípios com adesão ativa, o vice-ministro Paraguai faz volta técnica, faz visita técnica na unidade do SUAS, sancionada a prorrogação da lei de incentivo aos esportes até 2027, país supera a marca de 4,4 mil obras de infraestrutura esportiva concluídas, enfim, mas o que nos interessa é justamente sobre a questão do empréstimo, da liberação, pelos comentários, você está vendo aqui, todo mundo, libera empréstimo, libera empréstimo, diz aqui, hoje é final de agosto para início de setembro, faça juízo as suas palavras, seu ministro, confirma aí a antecipação, cadê o empréstimo, enfim, é o que você está acompanhando aí nas redes sociais, tá, do próprio ministro Ronaldo Bento. Resultado é o seguinte, pessoal, isso é o que a gente está aí aguardando com expectativa, pode sair a qualquer momento essa antecipação, a gente torce que seja antecipado, pelo menos, como foi feito agora nesse mês de agosto, foi antecipado 10 dias, sem antecipação, eu lembro mais uma vez, sem antecipação, deixa eu mostrar aqui o calendário para você entender, porque eu sei que mostrando o calendário fica mais prático, né, então, os pagamentos estão assim, dá uma ladinha no teu celular, no teu notebook, os pagamentos desse mês de setembro, próximo mês, está previsto para o dia 19, final do início, um sem antecipação, agora, com antecipação, se baixar pelo menos 10 dias, aí cai no dia 9, 9 numa sexta-feira, a questão é, pagar na sexta-feira, por que não pagar na segunda, dia 5, né, e aí poderia, não, mas se for para pagar no dia 5, a gente paga no dia 12, que seria 7 dias, ou seja, é algo que só o ministro que vai solucionar, que vai resolver toda essa situação, tá, as mães-chefes, eu lembro mais uma vez, 1.200 reais, que o próprio presidente tenha dito que seria pago 1.200 reais, você entendeu aí agora o processo, né, lamentavelmente, não procede a informação, muitas mães estavam na expectativa, ou coisa boa, vamos receber 1.200 reais, não é bem assim, gente, esses 1.200 reais precisa de ser aprovado na comissão, a comissão estava prevista, inclusive, para acontecer um debate nesse mês de agosto, mas estamos no mês de agosto, o mês está acabando e nada, o relator é o deputado federal, Adriana Janoules, e até agora nada foi debatido sobre o futuro desse consignado, aliás, sobre esses 1.200 reais que vai ser para as mães-chefes, ou seja, é algo que a gente tem que estar acompanhando de perto, o presidente Bolsonaro, para quem não sabe, ele falou, falou sobre essa situação das mães, e muita gente disse, o Alex, era tão bom, se realmente fosse assim, era uma maravilha, para quem não lembra, deixa eu mostrar aqui, as próprias palavras do presidente quando ele falou sobre pagar 1.200 reais às mães-chefes, e aí muita gente já acha que ele falou confirmando, não, foi uma informação lamentavelmente errônea, mas quem sabe, que possa ser aprovado e em breve algumas mães possam receber, não algumas mães, são todas as mães que seria importante nesse momento, você quer ouvir? Então preste atenção que disse o presidente Jair Messias Bolsonaro a respeito das mães, acompanhe. Ou seja, nós atendemos aos mães nesses dados, foi o meu governo que negociou o ano passado passar em média 190 reais o valor do Bolsa Família para no mínimo 400 reais, foi o meu governo, contra o voto do PT na Câmara, foi o meu governo que junto ao Parlamento fez diminuir o ICMS dos combustíveis, contra o voto dos senadores do PT no Senado, e o meu governo no corrente ano, entre outras coisas, deu mais 200 reais para o Auxílio Brasil até o final do ano, e já está garantido com a equipe econômica que esse valor será definitivo a partir do ano que vem, ou seja, o meu governo atendeu os mais necessitados, esses mais pobres que estão passando na cidade, alguns passam fome sim, não nesse número exagerado, querer fazer demagogia com o número aqui fica complicado, aí isso é inadmissível, e diz o próprio, o próprio dado do IPEA, que por exemplo, quem ganha até 1.9 dólares por dia está na linha de pobreza, 1.9 dólares são 10 reais, e o Auxílio Brasil paga 20 reais, quem porventura está abaixo da linha de pobreza, deve ter gente sim, é só se cadastrar que vai passar a ganhar então o Auxílio Brasil de 600 reais, ou seja, é um governo que tem um olhar todo especial para os mais pobres, demos 600 reais, três vezes maior do que o PT dava lá atrás com o Bolsa Família, e lá atrás era em média 190 reais em valores corrigidos, onde tinha família ganhando 80 reais por mês, nós passamos no mínimo 600, e aquela mãe que tem filho e está sem marido, ela pode passar para 1.200 reais, lá atrás, quando se conseguiu emprego, perdi o Bolsa Família, no meu governo não perde o Auxílio Brasil, ou seja, um governo que atende aos mais necessitados. Pois é, como você ouviu aí, o presidente Bolsonaro falando sobre os 1.200 reais, e só porque ele disse isso, teve assim de gente que espalhou, as mães vão receber 1.200, seria muito bom, mas lamentavelmente não funciona assim, dependemos da votação. Agora uma coisa que ele tocou no assunto também foi sobre os 200 reais a mais que quem consegue emprego com carteira assinada, não foi assinada ainda. O ministro Ronaldo Bento disse que na semana passada ele poderia assinar para receber 200 reais a mais, 600 seria 800, se você conseguir emprego com carteira assinada ganharia mais 200, era só ir no CRAS, atualizar e aguardar o sistema ser atualizado, não foi assinada ainda. Outra coisa, existe o Auxílio Criança Cidadã que é para pagar 200 e 300 reais para você ter uma vaga numa creche particular. Quem não tem vaga na creche pública, você que tem filhos de 0 a 4 anos, o governo paga 200 ou 300 reais, parcial e integral, também não foi assinado. Há uma expectativa ainda que essa semana possa acontecer essa sanção, essa assinatura para liberar esses dois benefícios, mas até o momento infelizmente não foi aprovado, ou seja, é o efeito da eleição. Corrida Presidencial está todo mundo procurando aí apoio popular, conseguir votos, pelo que a gente está acompanhando aí e aí tem as agendas, as agendas, a agenda está lotada dos candidatos, que coisa. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, quem está na minha lista de amigos, vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Até a próxima pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau.